É carafá, é rio de canelo, a palavra do povo faz com Deus. A terra de estilosa, a terra vai quem está morrendo. Eu não entendo com vocês, não entendo com Deus. Só eu entendo com Deus, a terra de estilosa, a terra vai quem está morrendo. Eu quero ver se vocês sabem isso aqui. Brasil, o que eu vou me adorar e a tua cara é de carinho. Nas mãos de Zabel, a liberdade é o dragão no mar de Aracate Os altos caboclos de junho, infanteaz os anos de jogo Brasil chegou a ver E ouvir as marias, marieles, marê Bandeira, bandeira Tira a poeira dos foróis, não abri alas Os três heróis, não abri alas O país, o país, o país, o país São verdidosas multidões Bandeira, tira a poeira dos foróis, não abri alas Os três heróis, não abri alas Os brasileiros, o país, o país, o país Brasil, Brasil, deixa eu te contar, a história que a história morrou, uma vez no mesmo lugar, na luta que a gente... Fala Brasil!